Há 5 anos que Laura Ferreira lutou diariamente contra o cancro. O estado de saúde da mulher de Pedro Passos Coelho tem vindo a agravar-se e, de acordo com a FLASH, Laura Ferreira esteve recentemente internada no Instituto Português de Oncologia. Em 2018, Laura Ferreira foi diagnosticada com o quarto cancro. Na altura, a nova agente noticiou que a mulher dos presidentes do PSD tinha um tumor maligno no pulmão. A doença oncológica começou por surgir inicialmente no joelho, tendo-se espalhado a aranca e aos pulmões. Laura Ferreira, de 54 anos, estava a ser acompanhada no Hospital Amadora Sintra, que abrange a zona onde vive, quando teve de ser transferida para o Instituto Português de Oncologia. Esta situação tem de achar Passos Coelho extremamente abalado. Está muito em baixo com esta situação, mas continua a ser o apoio do Laura. Com que esta o máximo de tempo que pode, assegura uma fonte a FLASH. Desde que se afastou da vida política, em 2018, Pedro Passos Coelho tem-se dedicado, quase um exclusivo à mulher, continuando apenas a adicionar em universidades. Este ano tem sido particularmente difícil para o ex-primeiro-ministro, já que perdeu o pai em fevereiro. Este ano tem sido particularmente difícil para o ex-primeiro-ministro, já que perdeu o pai em fevereiro.